Oração ao Deus Justo Antes de ir para a oração, peço que curta, comente, compartilhe e salve esse vídeo para abençoar mais pessoas. Ó Deus Justo e Imparcial Em humildade, elevamos nossa voz a Ti. Tu és o Juiz Supremo, conheces nossos corações. E em Tua sabedoria, discernes a verdade em todas as situações. Imploramos por Tua justiça em nosso mundo. Onde o mal muitas vezes prevalece sobre o bem. Que Tua luz dissipe as trevas da injustiça. E que Teu poder restaurador transforme a nossa realidade. Fortalece-nos para sermos instrumentos da Tua justiça. Para defendermos os oprimidos e lutarmos pelos desfavorecidos. Que nossas vidas reflitam Teu caráter justo. E que sejamos agentes de mudança em Teu nome, ó Deus Justo e Fiel. Amém. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos. Deus abençoe.